Bom galera, eu estou sozinho, já são 9 horas da noite, mas eu estou montando um carburador aqui para o Elcio e eu vou ensinar vocês como vocês testam para ver se essa válvula solenoide está atuando ou não o que você vai ter que fazer? encostar a carcaça da peça no negativo da bateria pegar um fiozinho e encostar aqui no terminal positivo vocês podem ver que atracou, soltei, voltou atracou a ponta, soltei, voltou essa é a forma correta de você testar esse tipo de válvula solenoide eu agora vou lá para a bancada para explicar para vocês para que ela serve tá bom? vamos lá eu usei um simples pedaço de fio, estou sozinho, fiz uma argolinha aqui aí, gaveta da bagunça então vamos lá essa válvula solenoide aqui hoje em dia está praticamente em desuso mas na época que a gasolina era forte ela tinha uma função muito grande na hora que você liga a chave do carro através de um sinal 12 volts ou 15 ou vó chave ela vai atracar ela vai recolher o êmbolo que na realidade é uma bobina magnética que tem aqui dentro e ela recolhendo esse êmbolo ela vai permitir o que? ela vai alojada aqui nesse canal do meio tá? lá no fundo vocês podem perceber eu vou tentar dar um zoom deixa eu tentar apoiar alguma coisa ah, ficou legal aqui ela tem deixa eu favorecer um pouquinho a câmera aqui tá difícil tá difícil vou encostar aqui na barriga é bom ser barrigudo porque você consegue fazer isso vamos lá bem no centro da tela vocês estão vendo aí um furinho esse furinho é para onde passa a gasolina para ir para o circuito de progressão quando você coloca essa válvula solenoide desligada aqui na ponta vai tampar aquele furinho então o combustível não vai sair do circuito de progressão para vir para baixo tá? ele vai interromper o circuito de progressão o circuito de progressão ele na realidade ele começa nesse canal aqui da marcha lenta vai descer por dentro coisa que vocês não estão vendo óbvio vai sair nesse canal vai fazer um ângulo de 90 graus vai vir nesse canal vai descer por aqui passar por aquele buraquinho descer aqui na progressão e descer na agulha de afinação então é um caminho bem escabroso o que que acontece? quando a gente coloca esse terminal desligado ele vai tampar o buraco então a gasolina não vai passar para baixo ela vai chegar nesse ponto aqui e vai brecar ora Silvio para que que existe isso? tá? duas coisas primeira quando o carro a gasolina está quente a gasolina ela pode entrar em ebulição aqui dentro e começar a gerar gases e ela também através desses gases ela vai gerar uma pressão que vai fazer com que esse canal que eu falei para vocês aqui comece a vamos dizer vaporizar aqui em cima e cai no circuito de progressão e vai cair lá embaixo no motor isso vai fazer com que a partida do carro fique longa na hora que estiver quente aí é aquele tipo de caso que você já trocou a boia já trocou a agulha já deu passe espírita já fez tudo quanto é coisa no carburador e o carro dá a partida longa aí você olha aqui por cima assim você vê escorrendo uma gasolininha lá no fundo naqueles buraquinhos de progressão aí você fala gente mas como assim está saindo gasolina lá embaixo por falta dessa peça tá? uma situação atípica na onde a gasolina aquece e acaba fazendo esse problema essa válvula no ar que você desliga a chave do carro ela vai empurrar o êmbolo vai tampar o buraquinho pode evaporar pode fazer o que vocês quiser vai chegar aqui e vai brecar não vai passar para baixo então não vai acontecer o problema da partida longa quando o carro está quente segunda função dessa peça antigamente na época que esses carburadores eram novos e os carros consequentemente também a gasolina não possuía ainda 27% de álcool a gasolina tinha chumbo misturado tá? tinha chumbo misturado na gasolina tinha nafta tinha um monte de outras coisas porque esse tipo de pecinha aqui existe desde a década de 60 para vocês terem uma ideia 50 e pouco 60 já existia tá? então o que que acontece na hora que você tinha uma gasolina decente e uma alta taxa de compressão por exemplo você desligava o carro bastava ter um pouquinho de excesso no carburador você ficava com uma casca de carvão na cabeça do pistão aí na hora que você desligava o carro o carro não desligava você desligava mas ele continuava tremendo e batendo o motor chacoalhando eu cheguei a pegar isso quando comecei a trabalhar principalmente linha Fiat Tempra fazia muito isso você desligava o carro ele não desligava ele ficava chacoalhando o motor ele ficava fazendo uns barulhos feios no motor uns pancados os negócios loucos e não desligava você ligava a chave de novo o carro voltava a funcionar ele não parava eu tinha um cliente um português que uma vez ele estava louco já porque para desligar o Tempra dele que consequentemente era um carburador 460 igual esse só que igual entre aspas modelo igual ele tinha que dar tranco no carro ele parava o carro assim dava um tranco para o carro parar ele veio aqui a gente tirou desmontou a válvula interruptora de marcha lenta dele não prestava estava cortada a gente colocou essa peça acabou o defeito dele então essa peça aqui é uma peça simples hoje em dia com tanto álcool misturado numa gasolina tão ruim praticamente ela é desnecessária ela seria necessária no caso da evaporação pelo circuito de progressão mas para desligar o carro não dá tanta problema assim mas hoje vocês descobriram para que serve a válvula interruptora de marcha lenta tá bom válvula interruptora de marcha lenta como testar a válvula interruptora de marcha lenta e para que que ela serve qual a função a necessidade e uma coisa também que causa desuso dessa peça é justamente o seguinte pelo simples fato da peça na época ser uma peça relativamente cara na época que lançou tipo 90 e pouco 99 96 uma peça dessa custava tipo 60 reais tá mas ninguém comprava porque 60 reais em 96 97 era dinheiro tá que que aconteceu parou de fabricar sobrou para chinesa hoje em dia ou para algumas peças relíquia que tem por aí dentro de caixinha eu já ouvi bobagem que eu acho bobagem isso anúncio de mercado livre nesses lugares peça original dessa pedindo 200 reais 150 180 reais tá tem quem paga eu não teria coragem 200 pau numa peça dessa eu não teria coragem não tá e tem as chinesas que vocês acham aí na faixa de 20 30 reais 40 reais que seria um preço mais justo só que a qualidade vocês já viram né às vezes você coloca uma peça dessa e dura sei lá 3 meses se a gente for analisar que essa peça aqui é uma peça da época original com logo tudo bonitinho né então vocês veem quanto tempo dura uma peça dessa tá bom e é isso a gente vai continuar dando andamento então agora aqui no carburador do meu amigo Elcio de Bom Despacho Minas Gerais tá a tampa dele tá uma tampa maravilhosa fazia tempo que eu não pegava uma tampa sem nenhum riscadinho sem nem nada né tem aqui algumas pecinhas faltando do sistema de afogador tem um trinquinho aqui na haste do afogador né mas isso aqui eu já conversei com ele não é nem necessário eu vou colocar uma hastezinha pra ele aqui e tá tudo certo porque afogador praticamente ele não vai usar tá bom terminamos aqui também a parte dos eixos tá fiz o embuchamento dos dois eixos aqui aonde a gente deixou os eixos antigos eles tem um pouquinho né de uma ferrugem leve que a gente chama tá isso pra progredir pra chegar a ficar inviável um eixo desse aqui e é só nesse ponto aqui que ele tá enferrujado por dentro os eixos tão bons tá demora alguns anos ainda pra progredir pra alguma coisa que não seja legal tá aqui a gente fez o embuchamento colocou os retentores novos embuchamentos originais parafusos originais borboletas novas tá fez o ajuste do peso que é muito importante também lembrar que tem peso nessas molas não basta simplesmente você colocar no lugar tem todo um procedimento antes que alguém pergunte é aquela entre aspas sujeira que vocês estão vendo ali nada mais é do que residual de graxa tá bom um pouco de graxa que na hora que a gente passa aqui nas peças acaba sobrando tá nada aqui depois um paninho ou então sprayzinho qualquer coisinha não resolva tá ok isso aí então galera mais uma super dica Silvio Carburadores como testar e como funciona a válvula interruptora de marcha lenta é isso aí valeu é isso aí é isso aí é isso aí